Olha como a minha estante está desorganizada com os livros caindo, porque eu tirei 10 livros pra mostrar pra vocês. Oi, gente! Eu sou a Kelly, do blog do canal Aventuras na Leitura. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 livros que eu pretendo ler em 2016. Eu tentei fazer uma lista dos livros que eu tinha aqui na minha estante, que estavam parados há um tempinho. A maioria que eu comprei esse ano e não consegui ler. Principalmente na Bienal. E outros que eu estou enrolando pra ler há bastante tempo. E esses 10 livros serão os livros que eu quero muito ler em 2016. É claro que eu pretendo ler outros, mas esses são os que eu não quero abrir mão de ler. Então vamos lá. Começando. Eu preciso ler esse livro aqui da Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios. Onde ela vai falar de homens e mulheres que viveram nos tempos sombrios, né? Marcou a primeira metade do século XX. Onde estavam no seu ápice os regimes totalitários, né? Como o nazismo e o estalinismo. Enfim, eu acho um livro muito interessante. E é uma das propostas para o ano que vem. Outro livro que eu quero muito ler em 2016, que já era pra eu ter lido esse ano, mas eu não consegui ler. É o incrível 1984, do George Orwell. Eu entrei em contato com o George Orwell esse ano. Eu sei que eu demorei bastante pra ler. Eu li A Revolução dos Bichos e assim, já entrou pros meus favoritos da vida. E eu quero muito ler esse daqui também, em 2016. Esse livro aqui está aqui em casa, né? Há muitos e muitos anos. Tanto é que ele já está até amarelinho. E eu nunca tinha lido ele. Até que eu encontrei e eu descobri que esse livro aqui, A Grande Arte, do Rubem Fonseca, é um livro muito importante pra literatura. E eu não sabia. E eu achei muito interessante, porque, poxa, eu tenho ele aqui em casa. É um romance, né? Mistura, pelo que eu sei, mistura paixão, mistério. E, enfim. Então, eu estou bem curiosa pra ler A Grande Arte. Outro livro que eu ganhei esse ano, e eu não tive tempo de ler. Eu sei que teve uma época aí que todo mundo estava lendo esse livro, mas eu não consegui ler. Foi o Juraxi Park. E eu quero muito ler ano que vem, né? Ele é um livro bem detalhado. E eu acho que eu vou gostar, porque eu adoro filme, adoro os filmes. Então, provavelmente, eu vou gostar do livro tão bom. Esse ano eu tinha uma proposta de começar um projeto aí, literário. Mas que, infelizmente, não deu pra eu começar esse ano. Mas eu pretendo começar esse projeto ano que vem. E vocês vão saber qual é ano que vem. Então, pra fazer parte desse projeto, eu queria muito ler O Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Não sei se assim se fala o nome dela. Mas é um livro que eu preciso ler pra esse projeto, que eu quero muito ler. Bom, o próximo livro é As Espiãs do Dia D, do Ken Follett. Eu comprei esse ano, e eu nunca li nada do autor. E esse daqui, eu sei que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é outro livro que me chama muita atenção, por causa do período histórico. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, eu pretendo ler em janeiro, né? Uma leitura compartilhada com a Cris, do Instagram Pedras em Bolsos. A Cris tem blog e Instagram do mesmo nome, Pedras em Bolsos. E a gente quer ler muito. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que eu já quero ler há um bom tempo, né? Eu comprei ele na Bienal. E estou bem ansiosa pela leitura. E ano que vem, eu pretendo finalmente ler A Sombra do Vento, do Zafon. Gente, eu tentei ler esse livro umas três vezes. Eu chegava assim, até a página 50. Mas eu achava a leitura muito cansativa e parava. Só que tem tanta gente falando pra mim, Ah, é ler assim, porque esse é o meu livro favorito da vida. Mas é muita gente falando isso. E ano que vem, eu pretendo sim ler A Sombra do Vento. Porque o Zafon é um autor que eu gosto muito. Eu já li alguns livros dele. E a escrita dele é muito boa. Mas eu não sei porquê, ainda não rolou com esse livro. Mas eu espero que ano que vem role. Está na minha meta também de leitura. O Incrível, O Sol é para Todos, da Harper Lee. E, gente, acho que todo mundo desse YouTube já leu e eu ainda não. Eu comprei ele também na Bienal. Eu confesso que eu conheci esse livro através da Mel, do blog Literatura. E sei que ela sempre falava muito bem desse livro. Até que a José Olímpio, que eu acho que é da Record, não sei. Até que a editora José Olímpio, ela relançou, né, esse livro. Publicou novamente e eu comprei na Bienal também. Eu espero gostar muito. Porque eu tenho muitas, eu tenho altas expectativas com esse livro. E para terminar, o décimo livro que eu vou ler, que eu pretendo ler em 2016, é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse ano eu vi o Dostoiévski por um outro lado, né, sem seu lado acadêmico. Eu vi o Dostoiévski pelo seu lado romântico. E eu quero muito ler Crime e Castigo. Eu comprei recentemente também. E acredito que eu vou gostar. E é isso, gente. Esses são os 10 livros que eu pretendo ler ano que vem, né? Inserir na minha lista de leituras. E vamos ver, né, se eu vou conseguir cumprir essa meta. Espero que eu consiga. Se vocês têm em mente algum livro que vocês querem muito ler ano que vem, vocês não podem passar 2016 sem ler, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui embaixo o link do blog e das minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.